Música Direto Pedro Direto Pedro Fecha a guarda Em cima e baixo Fecha a guarda Fecha a guarda Deviando Pedro Vamos Isso Bota a cabeça Fecha a guarda Fecha a guarda Fecha a guarda Pedro Isso Vai caçando Pedro Batia Vai bateando Isso Boa Direto mais o que é Bate e bate Isso Fecha a guarda Fecha a guarda Fecha a guarda Fecha a guarda Retire Bora Bora Vem ele quando ele vem Vem ele quando ele vem te abraçar Bate 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 Obrigada Bate 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 Seja Bate Bate Vem Vem! 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 Stop! Vox! Esquive direto! Esquive direto! Esquive direto! Sai da porta! Vamos lá! Stop! Vox! Levanta a guarda! Vem direto! Vem direto! Vem direto! Vem direto! Em cima! Fecha a guarda! Fim! Vem direto! Vem direto! Vem direto! Vem direto! Vem direto! Vem direto! Não pode ninchar! Vox! Vem direto! Vem direto! Vem direto! Vox! Vai mesmo! Direto! 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 Bravo! Direto! Você está conseguindo! Coloca! 1! 5! 1! 2! Basta! Esquiva, esquiva Pedro, de novo Pedro, mais um, fecha a guarda Pedro, isso, levanta a guarda Direto Pedro, ele tá meio cego, isso, levanta a guarda Pedro, levanta a guarda Tá rodando, se você sentir que dá, vai Vem agora, vem, vem, vai, vai, vai Fecha a guarda, fecha a guarda, fecha a guarda, fecha a guarda Fecha a guarda, fecha a guarda, fecha a guarda De novo, de novo, direto 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 Pedro, de novo, vem, vem, vai, stop Passa, fecha a guarda, fecha a guarda, fecha a guarda Fecha a guarda, esquiva, 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 boa O vencedor desse combate promove, virilho A gente resolveu colocar os dois caminhões Porque essa idade não tem competição Por ser criança, vocês estão iniciando o esporte Então a gente resolve colocar uma medalha de hoje para os dois Os dois são verdadeiros campeões e sorte está assim Parabéns para os dois